Em 1996, uma onda de privatizações varre o país. Empresas são fechadas, pessoas demitidas. Em Piraí, terra natal de Luiz Pezão não é diferente. A Light, principal empregadora da região, demite 1.100 trabalhadores da noite para o dia. Pezão, filho de um torneiro mecânico da empresa, tinha acabado de ser eleito prefeito e já recebia, todos os dias, mais de 80 pais e mães de família desesperados. A privatização foi traumática, foi dolorosa, muito dolorosa. Pai de família, com filho ainda na escola, sem ter como se manter, ele se viu, de repente, sem casa, sem emprego, na verdade, sem chão. Pezão tem um tremendo desafio, ajudar o seu povo. Ele decide enfrentar a Light, mobiliza a cidade e vence a poderosa multinacional francesa. Arranca da Light numa negociação dura, terrenos para a cidade, onde instala galpões, indústrias e atrai inúmeras empresas. Em vez de falir, Piraí cresceu, gerou mais de 3 mil empregos e triplicou sua arrecadação. Eu conheço o Pezão desde que nós fomos criados juntos lá na Light, né? O Pezão deu uma força nisso aí, que Nossa Senhora, aquele homem, fez aqui em Piraí adquirir fábrica que nunca teve. Como prefeito, a primeira medida de Pezão foi assumir a Santa Casa, que estava à beira do fechamento. Ele transforma a Santa Casa no melhor hospital da região. Ainda em 97, quando ninguém falava em internet no Brasil, Pezão faz de Piraí a primeira cidade digital do país. Uma alegria muito grande, uma satisfação morar numa cidade igual a Piraí. Mas eu vou dizer com sinceridade, foi depois que o Pezão tomou frente disso. Após reinventar Piraí, Pezão decide vir para a capital e como vice-governador de Sérgio Cabral, fica sensibilizado pelas condições em que vivem algumas comunidades. Pesão decide então fazer do PAC das comunidades uma realidade. Ele prometia que iria nos tirar daqui e iria botar a gente com um lugar melhor, uma vida melhor, e botou. Quando a maior tragédia natural do Brasil atinge a região serrana do Rio, Pezão é o primeiro a chegar e decide comandar pessoalmente os trabalhos, lado a lado com o povo. E eu vi ele na cidade, para lá, para cá, ajudando, não vai num bairro, vai no outro. Pois graças a Deus a gente vê o poder público aqui atuando. E quando assume o governo do Rio, qual é a sua primeira medida? Reabre a Santa Casa do Rio, exatamente como fez em Piraí. Em seguida, decide levar o governo para perto do povo e cria o gabinete itinerante. Atende diretamente as pessoas e leva toda a sua equipe a Nova Iguaçu, São Gonçalo, Belfor Roxo e outras cidades. Pezão é assim. Um homem simples, próximo, verdadeiro. O cara certo para levar nosso estado adiante. O cara certo para levar nosso estado adiante. investigiu o Brasil, faz gray foco, faz informática. ثر con noite, largo- bum, 이해 da água, minimal, ar hem, elo normalmente, gastronomia,240, 159, 157, 169, 168, 179, 169, 169, 165, 169, 169, 179, 179, 179, 169, 179, 1716, 172, 189, 17900.